6 horas e 53 minutos a gente está de volta aqui no 6 horas notícias com você e olha só gente uma operadora de plano de saúde foi condenada a pagar 20 mil reais de indenização para uma paciente diagnosticada com lúpus aqui no estado do amazonas essa condenação foi deferida depois que a empresa negou o fornecimento de um remédio usado no tratamento da paciente o tribunal de justiça do amazonas disse que o medicamento foi repassado pela médica que acompanha a paciente e a paciente pode ser afetada em todo o organismo por conta do lúpus eritematoso sistêmico é esse o nome da doença depois do diagnóstico o medicamento bem lista foi prescrito mas a solicitação foi suspensa por uma supervisora de atendimento a empresa que já havia sido condenada em primeira instância alegou por meio de um recurso que a solicitação não se enquadra em uma diretriz da agência nacional de saúde pode isso por conta disso a paciente não tinha cobertura contratual mas a justiça apontou que o fato de o procedimento não constar no rol da ANS obviamente que não afasta o dever de cobertura do plano de saúde além da indenização de 20 mil reais a empresa também deverá fornecer o medicamento para paciente até o final do tratamento prescrito olha gente com saúde não se brinca com vida não se brinca que absurdo isso que bom que a justiça do amazonas interviu aí nessa situação né para que essa paciente pudesse receber esse medicamento e salvar a vida dessa pessoa a vida não tem preço né meu povo A justiça do amazonas também suspendeu o pagamento de pensão especial ao ex-governador do estado José Melo né segundo o tribunal de justiça do amazonas o benefício fere a emenda constitucional número 75 de dezembro de 2011 Melo teve um mandato cassado em 2016 por compra de votos essa decisão estipula também multa diária de 30 mil reais até o limite de 30 dias contados a partir da intimação de Melo o ex-governador e o estado do amazonas podem contestar essa ação que é resultado de um pedido do ministério público do amazonas que foi feito em junho deste ano a promotoria investiga também concessões de aposentadoria dadas a outros ex-governadores aqui no estado e agora a gente vai conversar com a meixa piama ao vi a vamos falar do jogo do Manaus ontem a gente mostrou aí esse racismo do pessoal do Caxias lá do Rio Grande do Sul né colocando insultos aos nossos jogadores nas redes sociais amanhã tem jogo hein e eu tô prevendo que a arena da Amazônia vai tá lotada viu gente amanhã é o duelo entre o Manaus futebol público e o Caxias né pelas quartas de final da série D do Brasileirão vai ser realizado às três horas da tarde lá no estádio da arena da Amazônia né o Manaus é uma história de sucesso conquistou aí no pouco tempo de vida quatro títulos amazonenses e um também na segunda divisão né em dois mil dezenove tem a possibilidade aí de fazer com que os clubes centenários do Amazonas que não conseguiram o que não conseguiram nos últimos dez anos hoje vai ter treino com os portões abertos ao público com início às nove horas daqui a pouquinho da manhã nessa sexta-feira na arena da Amazônia né já teve o treino já teve o treino é isso Manu hoje tem treino na arena olha aí o pessoal hoje na sexta-feira quem tiver de folga vamos dar uma forcinha já desde hoje para o Manaus né a gente espera aí a o apoio da torcida né para que o Manaus possa avançar nessa fase da competição os ingressos você que ainda não comprou seus ingressos já começaram a ser vendidos desde a terça-feira né em menos de 24 horas foram vendidos aí cinco mil ingressos para o jogo coisa boa eu quero a arena lotada 40 reais a inteira com opção de pagar a meia entrada né aquelas pessoas que têm o direito a meia entrada por lei os ingressos podem ser encontrados em 13 pontos físicos em Manaus né lá na colina tem ingresso para vender na arena poliesportiva Amadeu Teixeira também tem ingresso para vender então é isso gente você que ainda não comprou seu ingresso bora amanhã lá para a arena da Amazônia prestigiar o nosso Manaus né vamos mostrar aí para o pessoal do Caxias que a gente dá a resposta é com um bom futebol mas agora eu quero mostrar os nossos telespectadores pessoal tá mandando foto de todos os bairros aqui da capital mostra para a gente aí Manu quem é que tá com a gente nessa sexta-feira Josiane do Morro da Liberdade um beijo para você que linda Josi obrigada pela companhia a Eliana mandou ontem foto para a gente lá do Raio do Sol também né essa foto não é de hoje hein mas tá valendo Joel é isso o Joel um beijo para você de que bairro ele é mandou não mandou Joel obrigada o Alan lá do Jorge Teixeira ainda na cama mas já acompanhando a gente ligadinho no 6 horas notícias o Tamiris do do Olha o Morro da Liberdade tá em peso hoje que linda hein belezinha aí para você também o Davis Clara e Vitória da Praça 14 preparadinhos para ir para escola mas já vão chegar muito bem informado quem é a Agatha e Pietro lá no Zumbi também acompanhando a gente brigada quem é ele João João do Osvaldo Frota muito obrigada João pela sua companhia gostei da foto hein Rubens da Compensa um coraçãozinho para você também Rubens bairro da Zona Oeste de Manaus olha o Daniel do Santa Etelvina muita criança mandando foto para a gente né preparado para ir para a escola é isso é isso né gente muito obrigada pela sua companhia a gente continua mostrando as fotos dos nossos telespectadores agradecendo a sua audiência desejando um ótimo fim de semana segunda-feira seja amanhã em ponto eu te espero aqui até já até lá e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto